Fala galera do Leparalegos Hoje a gente tá num dia especial Dia das mamães Mamãe querida Já me deixou derretida Hoje aqui é café Dia das mães é domingo E é por isso que eu tô aqui hoje, eu vim dar umas dicas pra vocês Que é bem Interessante que vai agregar muito Pra você escolher um lugar da hora pra você Levar sua mãe Primeira dica Um restaurante que é o Bar da Dona Onça Ele fica ali Na República, aqui em São Paulo É um restaurante que embaixo do copão Tem uma pegada mais caseira Uma pegada mais Mais tipo Tá pegando fogo bicho Tem os revistas bem legais, por isso que eu tô indicando pra vocês Tem um outro lugar também É bem diferente do que você tá acostumado Almoçar e tal Tô quase fora daqui cabrudo E pra levar sua mãe Acho que ela vai curtir bastante Que é o Sim Senhor Tem vários lugares em São Paulo E você pode comer uma comida mexicana Com um ambiente todo climatizado e tal Então eu acredito que sua mãe vai gostar bastante Eu vou mostrar pra vocês A minha mãe o que ela acha desse rolê Vamos lá Fala galera da rolê É um babaca É um babacão Se na boa você não vai apresentar sua mãe desse jeito Não, Rafael assim não Não, não Toque de banho na cabeça Tá atrapalhando a filma O que você acha? Um piquenique no Jardim Botânico É uma boa É uma boa o quê? Uma boa pedida O Jardim Botânico O Jardim Botânico o endereço também tá aqui na descrição Pra você visitar Tem um espaço muito amplo, muito legal E em Budazar, o que você acha em Budazar? Ah, tem que ir com dinheiro lá E aí Bom, dois lugares também interessantes Foi que minha mãe acabou de falar É o espaço em Budazard Espaço não, na cidade em Budazard Tem umas feirinhas muito loucas Dá pra você curtir lá Que nem minha mãe falou Tem que ir com uma grana Porque você vai acabar se empolgando E tal Vai querer comprar alguma coisa Então é melhor você ir prevenido E pra finalizar Se você não quer ir Jardim Botânico Você quer um lugar que você mesmo vai escolher? Grubster É um site E um app que você pode baixar também Nele tem mais de mil opções E você pode escolher um lugar E você tem a reserva com 30% de desconto Tanto pra bebida quanto pra comida Então é bem legal pra todas as pessoas que estiverem com você Um aplicativo muito interessante Que pode ajudar você também É o aplicativo Zomato Onde você vê fotos de pessoas que foram nesse lugar E compartilha todas as suas experiências O que elas acharam E o que elas não acharam E pra finalizar esse rolê Eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial Calma aí só um minutinho Essa minha mãe Ela vai pro Carnaval São Paulo Não Você é louco Eu tô brincando Fala aí o que é de Feliz Dia das Mães O que a galera tem que fazer enquanto tá Pra terminar o vídeo Tem que dar um like E tem que se inscrever É isso aí Tem que se inscrever no nosso canal Então dá um salve Feliz Dia das Mães Não Você tá louco Não vai cortar né Tanto que ele quer se inscrever Valeu galera A gente se encontra no próximo rolê para a lei Pra você Pra você Não